A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, amado nessa manhã de quinta-feira, eu estou passando aqui para conversar com meus amados irmãos e amigos. Dizer que, aleluia, não é uma brincadeira, não é um fanatismo, não é nada que a gente possa pensar, aleluia, das coisas que estão acontecendo. E sim, é a palavra de Deus se cumprindo. Amada palavra de Deus está, aleluia, cada segundo se cumprindo, aleluia. Isso nos mostra os sinais que Jesus já está voltando. Amado, nessa manhã, aleluia, se fortaleça no Senhor, meu amado. Aleluia, deixa tudo que, aleluia, na mão do Senhor. E se esconda debaixo, aleluia, das suas mãos poderosas. Aleluia, amados, nessa manhã, busque a Deus pela sua vida, pela sua família e descansa. Deixa tudo na mão de Deus. Porque, amado, aleluia, não piscar e fechar de olhos, o Senhor vai nos levar. Não piscar e fechar de olhos, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. E vai tudo ficar, amados, não vai ficar nada. Nós não vamos poder levar nada, a não ser, amados. Aleluia, está na presença de Deus. Está limpo, está com azeite, está com perfume, está atafiada, está revestida. Aleluia, para o Senhor. Quando chamar a sua igreja, nós subimos. Aleluia, então, amados, se prepare. Se prepare, aleluia, se revista das armaduras de Deus. Porque, amados, vamos precisar, estamos precisando desse revestimento. Não fique triste, não fique desanimado. Aleluia, o Senhor Jesus, ele previu todas essas coisas que estão acontecendo. Não é novidade, aleluia, para a igreja. Não é novidade para aqueles que, aleluia, acreditam em Jesus, nas suas palavras. Aleluia, que ele falou que no mundo teremos aflições. Aleluia, que seremos odiados, perseguidos. Que as pessoas seriam amantes de si mesmas, traicião umas às outras. Aleluia, isso tudo está se cumprindo, meu amado, irmão, minha amada, irmã. Se revista, se guarde, se proteja. Ore por você, pela sua família e descansa. Aleluia, porque Deus está, aleluia, cumprindo a sua palavra. Não há nada que nós possamos fazer. A única coisa que nós possamos fazer, aleluia, devemos fazer, é estarmos em constante oração, se desviando do mal, se afastando. Aleluia, das coisas, aleluia, que não agrada a Deus. Procurando nos adornar, procurando nos preparar cada dia, cada minuto, para quando o Senhor chegar, nos encontrar assim. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fique tranquilo, fique em paz, aleluia. E creia que, aleluia, a palavra de Deus está se cumprindo a cada minuto. Você que está dormindo, acorda. Você que está, aleluia, sem entender, procura entender, procura ler a palavra de Deus, para você ficar bem, aleluia, sabendo das coisas que, aleluia, vão continuar acontecendo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, um ótimo dia, beijo da missionária Neuza.